vou muito é vai eu tô um boi lá assim lá na frente lá tem um lugar top pra caralho lá eu pulo lá pergunte o chás ó é jacara aí é fundo falei é eu e eu não sei nadar eu ia pular aqui ia morrer aham olha o chai pula eu ia puxar o corpo no outro lá é raça né é lá ó ó o monte de peixe subindo ó o que a rar é